Oiê! Oiê! Tudo bem? Tudo certo! E você? Tô bem também E aí, como tá sendo essa quarentena? O que você tá fazendo de bom? Ora, tá sendo muito desafiadora Abrumar coisa pra fazer todos os dias Porque assim, a rotina tem Tem coisa pra fazer, gravar vídeo, tudo mais Produzir conteúdo, mas chega uma hora que você Não quer fazer sempre as mesmas coisas E aí você é o momento que dá mal pra fazer Mas eu acho que agora eu tô mais acostumada Antes tava mais complicado Meu problema maior é que às vezes eu tô deitado na cama E eu não tenho obrigação de sair da minha cama Sabe? Aí eu fico o dia inteiro na cama E eu não faço nada É um saco Mas pelo menos eu tô conseguindo Me cuidar bastante, comendo bem Treinando e tal, tá bem bom Pra mim a melhor coisa que foi Dessa quarentena foi regular minha alimentação Agora eu só fico em casa, né? Tô comendo comida saudável Pelo menos É 8h80, então a galera tá comendo muito mal A galera tá comendo muito bem Tipo, é refusado Você tá comendo muito? Não, tô fazendo dieta certinho É que às vezes eu confundo tédio com fome É muito, né? De noite bate muito Nossa, madrugada Que agora é madrugada, eu fico acordando a madrugada inteira Bate uma fome Bate muito Mas aí, vamos falar sobre você Youtube Como é que você começou no Youtube? Com quantos anos? Porque assim, eu sei que faz muito tempo já, né? Sim, sim, eu comecei a gravar vídeo Em 2012 2012 Tinha 12 anos Sabia nem o que eu tava fazendo Aí eu comecei a gravar por, tipo assim, diversão mesmo Porque eu jogava Minecraft E aí eu comecei a gravar vídeo de Minecraft E aí eu postava vídeo todo dia Assim, eu amava tudo E aí, tipo, com o tempo o pessoal foi pedindo Outro tipo de conteúdo sem ser Minecraft Aí que meu canal foi crescendo E deu certo Mas você nunca entrou na intenção de ser famosa Você só entrou assim, de zoeira Eu nunca, tipo assim Eu nunca imaginava que seria possível um dia chegar onde eu cheguei, sabe? Tipo, não Mas eu acreditava muito no potencial Tipo assim, eu falava Poxa, eu faço tudo direitinho Posto vídeo Tento fazer os vídeos serem legais Não tem como não dar certo, sabe? Eu tinha esse pensamento que um dia ia dar certo Mas... Tanto que foi muito engraçado, cara Porque quando eu tava no primeiro ano de ensino médio Eu falei pra ela, mãe Mãe, eu tinha, sei lá, dois mil inscritos Falei, mãe Se eu chegar a um milhão de seguidores Até o final do terceiro colegial Você deixa eu não fazer faculdade E só focar no meu canal E ela desacreditou total Que eu ia chegar a um milhão de seguidores Aí ela falou Pode Aí quando eu acabei o meu terceiro ano Eu acabei fazendo faculdade do mesmo jeito Faço rádio, tv e internet Mas foi Que tá ligado já É, tinha que ser, né? Tinha que ser E você tem três canais, né? Você tem o do conteúdo normal Tem o Daily E tem o G Game É isso, tenho três Você já postou vídeo em canal errado? Já chegou É que assim Atualmente quem cuida de soltar vídeo no meu canal Não sou eu É o Doutinho Que a história do Doutinho é bem engraçada Ele trabalha comigo desde 2016 Ele morava no Rio Grande do Sul E ele veio morar em São Paulo Só pra trabalhar comigo E hoje em dia Tipo assim A gente é muito amigo Muito amigo Ele sabe tudo da minha vida Eu sei tudo da vida dele A gente troca mesmo Mano, gosto muito dele E hoje em dia Quem é responsável por soltar os vídeos Nos três canais é ele Então aconteceu Já uma vez Tipo assim Ele upar em um canal Mas não chegou a soltar o vídeo Sabe? Mas nunca aconteceu Perceberam antes É, a gente percebeu antes E como que você se organiza Pra gravar tanto vídeo assim? Porque, tipo, o Daily Vlog É vídeo todo dia O outro canal Você falta três vezes por semana Como que você se organiza Pra conseguir tudo? É muito difícil Tipo, no começo O meu maior desafio Da minha carreira Assim inteira Foi conseguir Organizar meu tempo E foi uma coisa Que me ajudou muito Porque me fez Amadurecer assim Na marra, sabe? Tipo, eu precisei Saber organizar meu tempo Porque senão Eu não ia conseguir fazer E eu precisei Tipo assim Ter muita disciplina Porque se eu não Se eu não Tratasse o YouTube Como um trabalho normal Acordando cedo Me alimentando certo Fazendo tudo Que eu tenho que fazer Eu ia, nossa E eu não sei Não ia sair vídeo do meu canal Não ia ter frequência nenhuma Então, tipo assim Hoje em dia A gente tem reuniões Toda segunda-feira A gente tem reunião de pauta Pra decidir quais são os vídeos Que a gente vai gravar na semana Aí, a partir disso A gente organiza a semana Pra ver qual vídeo Vai ser gravado qual dia E aí tem tudo certinho e tal Eu uso um aplicativo Que se chama Trello Não sei se conhece Incrível E aí eu organizo O meu dia inteiro lá Entendeu? É muito bom E você tem O horário certinho De acordar O horário certinho De gravar É tudo regrado? Então Na quarentena Não tem muito Mas, tipo assim Como eu faço faculdade Eu tenho que acordar Às oito horas da manhã Querendo ou não Porque aí minha aula Começa às nove Então Por conta da faculdade Tá me ajudando A ter uma disciplina ainda maior Mas mesmo quando Eu não tenho facul Por exemplo Segundo e terço Eu não tenho aula Eu sempre marco Algum compromisso Às nove Pra me forçar A acordar cedo, sabe? Senão você vai E dormir tarde E aí já te segula tudo É, te segula tudo E isso Já em uma fase Da minha vida Foi muito difícil Esse negócio De acordar cedo Porque Por eu trabalhar Com a internet A gente tem festa Todo dia Ou é Ah, bateu dois milhões De não sei quem Festa É, sabe? Aniversário de não sei quem Festa Então tem festa De segunda A segunda Então, tipo Se eu não Focasse Tem festa Que eu tenho que Ficar duas horas De ir embora Pra dormir Porque no dia seguinte Tem faculdade Nossa Eu não sei Que eu tenho sono Não Vamos falar de música Vamos Dia 29 Quarta-feira agora, né? Quarta-feira já Quarta-feira Já vai lançar Sua música O que que a gente Pode esperar dela Conte tudo Meu Eu tô muito ansiosa Porque assim Até então Todas as músicas Que eu lancei Algumas foram Composições minhas Assim, no começo Da minha carreira Musical As composições Não eram minhas Porque eu não botava Muita fé Nas minhas letras Sabe? Eu achava que eu precisava De alguém mais experiente Pra compor Até que eu decidi Fazer um EP todo Só com músicas Que eu fiz Então eu lancei Quatro músicas Que eu escrevi E o pessoal gostou Muito Só que ao mesmo tempo Eu lancei esse EP E já deu uma madurecida Nas letras Só que ao mesmo tempo Não era o que eu queria ainda Eu queria ainda Chegar em um nível Mais maduro ainda E aí essa música Descomplica Que vai lançar Quarta-feira É uma música Que eu fiz também E ela é bem diferente Das outras que eu já lancei Então eu tô muito ansiosa Pra ver a reação Do público Quando eu ouvi Então eu tô muito feliz Muito ansiosa E tem gente que já sabe a letra Porque eu cantei Em live e tudo mais E a galera já decorou Mas não sabe Como é o estado final Você que compõe tudo? Sim Sim Atualmente eu componho Todas as músicas A letra A melodia Tudo É tudo você? Tipo assim Essa última música Descomplica Eu me juntei com Dois artistas Da minha gravadora Do Midas Porque eu gosto muito De compor Tipo letra Só que eu tenho Uma certa dificuldade De melodia E aí eles meio que Levaram a melodia Da música E eu levei a letra Entendeu? E como que você começou No mundo da música? Tipo Como que você começou A cantar? Você que sua prima Foi pro The Voice Também Sim Então você está na família Desde pequenininha Minha família sempre Foi muito da música Minha prima É cantora profissional Aqui em casa A gente tinha karaokê Todo dia que a gente Cantava em família Tem um vídeo Que está cantando Eu, minha mãe Meu pai e meu irmão É muito da hora Tipo A gente sempre gostou Muito de música Família inteira envolvida E aí Desde pequenininha Eu cantava Até que um dia Eu postei um vídeo Cantando Meu canal de games Nada a ver Eu postei um vídeo cantando E o pessoal gostou muito E pediu mais Até que em 2015 Eu anunciou uma paródia E a paródia estourou Gromeme e tal Não sei se conhece Isolados Aham, conheço Acho que todo mundo conhece Todo mundo conhece Mas é muito engraçado Porque tem gente Que não sabe Que eu sou a menina Do Isolados Entendeu E aí Tem amigos meus Que entram em choque Quando eu conto Que sou eu E aí Tipo Foi em Isolados Que eu decidi Produzir mais música Porque por mais que O resultado da música Não tenha ficado Tão legal A letra é legal O pessoal gostou Então Foi aí Que eu decidi Apostar Na carreira musical Tem muita gente Falando aqui Que eu já vi passando Que já sabe A letra inteirinha De Descomplica E já vi gente Perguntando também Se você pretende Ter um canal de cover Um canal de cover não No momento não Porque eu acho Que eu já tenho Muito canal Mas eu não consigo Dar conta não Mas eu pretendo Tipo Eu estou postando Cover toda semana Aqui no Instagram Então os covers Eu prefiro deixar Por aqui mesmo Vamos fazer um joguinho Vamos embora Eu Sabe aquele Três coisas em cinco segundos Sei Eu preparei Não está muito difícil Prometo É porque eu sou Uma pessoa Que eu sou muito lerda Então tipo assim A minha memória Me atrapalha um pouco Mas vamos embora Vamos ver Eu não peguei muito pesado não Vai dar tudo certo Demorou Então vai Três princesas da Disney Cinderela Branca de Neve Perdeu já Eu ia falar Aladim Acho que não É uma princesa Nossa mano Você está vendo Não Mas eu vou Não Eu acho que você vai aceitar Você vai aceitar Vai Três músicas Da Luísa Sonza Brava Bomba Relógio E não Eu traço Na última Boa menina Que é super famosa Boa menina Está vendo Eu faço dois E paro os dois Você tem que acertar algum Vai 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 estar certo Três instrumentos De sopro De sopro Flauta Trompete E saxofone Foi E esse era mais difícil Eu acho Então eu ia colocar de corda Mas aí eu falei Mano de corda é muito fácil Aí é muito fácil Aí eu venho a dar Esse aqui Eu tive muito mais De cinco segundos Para pensar E eu demorei muito Então Vamos lá Três nomes de meninos Que começam com a letra E Eduardo Edson E Henrique Com E Pode ser o Henrique Pode ser Pode ser Mano eu demorei muito Você foi muito mais rápida Do que eu nesse Eu é mano Eu pensei em Enzo E aí não vinha outro nome Não vinha Não vinha Enzo Mas tem bastante né Parando para pensar agora Tem A última agora Vai Três séries originais Da Netflix Originais Eu não vou saber Placar de papel original Não sei É É Elite Acabou E aí Eu já não sei Tem na casa de papel Elite Vis-a-vis Orders in the New Black Stranger Things é? Qual? Stranger Things? Eu acho que é Deve ser Na verdade Eu acho que é Ah mas você foi bem Você acertou Dois de cinco Dois de cinco Tá ótimo Dois de cinco Nota primeira na prova Parabéns pra mim Eu ia errar muito mais Eu vou te dar Algumas situações De primeira vez E você me fala Um pouquinho sobre Fechou É a primeira vez Que você gravou um vídeo Meu Quando eu era pequena Eu sempre gravava vídeo Com meu irmão Tipo assim A gente fazia uma bancada Assim A gente estava fazendo um jornal A gente brincava De gravar clipe Tá ligado? A gente pegava clipe E gravava no salvo E fazia um clipezinho Então tipo O vídeo mesmo É muito amplo Assim Mas pro YouTube Deve ter sido tipo Sei lá Uma partida de Minecraft Faz muito tempo já É Faz muito tempo É Primeira vez Que você gravou uma música Que eu gravei uma música Tipo em estúdio É Primeira vez que eu gravei Eu fui um Foi muito engraçado Foi de manhã Minha voz ainda estava Sabe quando você acorda Com aquela voz E não saía de jeito nenhum Minha primeira música Foi muito difícil E eu estava rouca ainda No primeiro dia Pra ajudar Não estava saindo De jeito nenhum Sabe o que eu fiz? Todo mundo duvidou Eu comi uma banana Saiu A banana foi a salvação Da música Nossa E todo mundo fala Que tipo Comer Estraga um pouco Porque ficou um negócio Ficinho Mas me ajuda muito Eu acho que eu fico Com mais energia Sabe? É A única coisa que eu sei Falando que a maçã É o melhor Para limpar as cordas vocais É Na minha gravadora É muito engraçado Banana eu nunca tinha ouvido Banana eu nunca tinha ouvido Falando Nem eu Mas era que tinha Na minha gravadora Todos os estúdios Têm uma bacia Cheia de maçã É muito engraçado É A próxima é A primeira vez Que você descobriu Que tinha um fã Ai Isso eu não vou lembrar Não vou lembrar De jeito nenhum Ah Eu lembro Que meu primeiro FC Chama Potatoes da Bibi Mas assim Primeiro fã Não faço ideia Porque desde que eu Criou o canal O pessoal já dizia fã Mas não era fã De verdade Mas foi muito E Já fizeram Algum fã Já fez alguma coisa Meio doida Para você Assim Mano Já tiveram Algumas situações Tipo assim Teve uma vez Que eu ganhei um dente Cai o dente da pessoa Me deu um dente Teve uma vez Que eu estava No Guarujá Com a minha família Ai eu fui no mercado A menina Pegou a placa Do carro da minha mãe Procurou o carro Da minha mãe No estacionamento Quando a gente saiu Do mercado Ela seguiu a gente Foi até a forma Mácia E ai na farmácia Ela tomou coragem Para pedir uma foto Nossa senhora Está o que Sim Já aconteceu Tipo assim Eu fui viajar Fiquei num resort E ai eu estava no resort Só que a gente saiu do resort Para ir para outro lugar E voltou tipo assim Oito horas da noite A menina ficou De meio dia Até oito horas da noite Me esperando no resort Nossa Juro Eu fico desacreditável Com essas coisas E você já fez alguma coisa Sendo fã de alguém? Ah eu acho que o máximo Que eu fiz Foi tipo O show do One Direction Em 2012 E ai Eu cheguei Seis horas da manhã Fiquei na fila Das seis da manhã Até oito horas da noite No show Nossa Eu nunca fiz essas coisas Eu sou um péssimo fã Eu nunca faço nada Você já teve UFC Para alguém? Já Já tive para o Resende Nunca tive Nunca fiz um UFC Para ninguém Nunca Mas eu acho que É muito engraçado Esse negócio de UFC É tipo um carinho Muito grande Muito grande Sim Vamos lá O próximo Vamos embora Primeiro beijo Até porque eu sei Que muita gente Viu perguntando Se você namora Quem é esse crush Enfim Já Então Eu juro que eu não lembro Se foi com 12 ou 13 anos Eu tenho essa dúvida Na minha vida Mas foi de 12 ou 13 anos Foi na casa de praia Do meu avô Nossa Juro Nossa Eu lembro que tipo assim Na época A minha mãe ficou muito brava comigo Muito 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 brava Mas alguém viu Ou você conseguiu fazer Escondida Meu irmão que agitou Meu irmão agitou Tá entendendo Tavam meus primos Tudo Foi engraçado Essa daqui É bem difícil também De lembrar Mas é porque Eu lembro a minha Então Porque me marcou muito Mas é a primeira série Que você assistiu Putz Complicado Calma Primeira série Não vou lembrar Acho Mas qual é a série Que mais te marcou Então O Lacan de Papel Eu gostei muito Muito mesmo Eu fiquei muito bravo Com a quarta temporada Sério Eu não assisti ainda Eu só assisti A primeira e a segunda A terceira e a quarta Eu só vou assistir Com a nossa quinta Então Eu assisti a terceira temporada Aí eu fiquei muito bravo Porque ia ter a continuação E aí eu pensei Não sei porque na minha cabeça A quarta temporada Era a última E aí eu fui assistir Na hora que eu vi Que não era a última Eu fiquei Mano, não acredito Que eu vou ter que esperar Mais um ano Eu também Eu jurava que era a última Ah, enfim Ter que esperar mais um ano Para Eu vou esperar Não vou ver Não vou sobre a tô Não, então Mas é muito melhor Porque aí você já assiste Tudo de uma vez É muito pouco episódio Então Provavelmente eu vou Reassistir tudo Quando lançar a quinta Sim E você prefere filme Ou série? Então Eu não sei responder isso Porque Eu gosto de filme Porque é menor Mas ao mesmo tempo O fato de ser menor Não me deixa Tipo assim Me apaixonar tanto Pelos personagens Como série faz, sabe? Então eu gosto De séries pequenas Nossa Eu gosto de filme bobo Porque por ser curtinho Eu prefiro um filme Mais bobinho Assim Quando eu não penso muito E quando tem que pensar Tudo mais Eu prefiro uma série Que aí dá tempo Melhor de ter que ver Eu gosto de filme clichê Eu também Pra mim é tudo Esses originais da Netflix Com o Noah Centineo Perfeito Tudo! Tudo! É isso! São os melhores filmes Sim Eu amo E Uma pergunta aqui Pra onde a gente acha Que ninguém faz Que é Qual o pior filme Que você já assistiu? Eu sei responder essa Eu vi Semana retrasada Ou passada Cara, não vou lembrar Mas é a história É uma história Tipo assim Nos Estados Unidos Que o pessoal Sempre se prepara Caso tenha alguma Crise econômica Alguma coisa assim Sabe? E aí tem um grupo De pessoas Que vai pra tipo Um lugar Onde fazia esse treinamento E nem tá acontecendo nada Não tá acontecendo nada As pessoas só tão treinando à toa Só que aí nisso Acontece uma merda lá E aí todo mundo Começa a tretar E o filme é literalmente Essa treta De um treinamento Que é algo Que nunca aconteceu Tipo assim Eu odiei o filme Eu odiei muito Muito aleatório Aleatoríssimo Mas tudo bem Não vou julgar não E série? Qual que é a pior série Que você já assistiu? Cara Não sei 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 Todo mundo fala de Riverdale Mas eu assisti o primeiro Segundo Mas não foi assim Sabe? É Tem um Já assistiu Scream Queens? Não Não, não Nossa Essa pra mim Entra na minha listinha De piores séries É Sério É tipo É uma série muito tosca Só que É um tosco Proposital Sabe? Aham E aí Sei lá Não Não pegou zero Não pegou zero Mano Mas a série mais bizarra Que eu já vi Foi The End of the Fucking World Já viu? Eu É o que o menino Pinha mão no óleo? É Eu assisti o trailer Aí eu assisti o primeiro episódio O primeiro episódio não me pegou E aí eu não dei continuidade Mas Todo mundo fala que é muito boa Muito bizarro Mas é tão bizarro Que é legal Eu preciso começar a assistir mesmo Agora tá na hora, né? De atualizar as séries Tá Tá na hora Agora é o melhor momento É Cadê? Acabaram de falar aqui Que eu dei o Riverdale Gente, pior que eu gosto Você gosta? Tipo assim Mas Pode falar, pode falar É a típica série tosca Que é real pra você assistir sem pensar E aí Sei lá Eu assisto Mas tipo Eu não desisti de Riverdale Eu vou tentar assistir mais Sabe por quê? Sabe qual que eu acho que foi o problema? Eu comecei a assistir Riverdale na academia Então acho que eu peguei ranço Ah Porque eu tava fazendo um negócio que eu não gostava É O Riverdale é uma série Uma série que eu acho da hora Só que agora é a última temporada Que tá na Netflix Eu acho que tem uma Que ainda não entrou na Netflix Só que essa que tá na Netflix É muito chato essa temporada Aham Eu acho que fica muito nada a ver É E a academia Você falou Já levou muito nesse assunto Então Eu vejo sempre Suas histórias Você tá sempre treinando Por que que você decidiu Começar a treinar? Você tá se dedicando? Cara É porque tipo assim O meu maior Eu tenho um certo foco Pra conseguir treinar E manter dieta O problema É que como a minha rotina É muito maluca Tem vezes que eu vou Em algum lugar Que não tem coisa Tipo Saudável pra comer É Então tipo Por exemplo Eu vou Fazer um programa na TV Eu chego no camarim Só tem tipo Salgadinho Coisa assim Pra comer Por conta da minha rotina Fica muito difícil Seguir uma dieta Entende? E aí se eu não sigo a dieta Eu já desanimo Pra treinar Então aqui na quarentena Tipo assim Não tem algo Pra me desfocar Se eu quiser comer Carne com repolho Todo dia Eu vou comer carne Com repolho Todo dia Sim A minha mãe sempre Colabora assim Na dieta Então tá muito fácil De focar na dieta Na quarentena Por isso que eu decidi Dar uma focadinha Mas você acha Que você vai conseguir manter Depois da quarentena? Isso é um problema Não sei Isso é um grande problema Mas é Só que isso Assim Eu não como muito errado Mas eu não como Pra Eu como Normalmente eu como Pra manter o peso Entendeu? Só que se eu tô Num peso acima E aí eu fico mantendo Esse peso acima Eu não vou baixar nunca Então eu prefiro Abaixar agora Pra depois manter Entendeu? Ah, melhor Eu já vi umas duas pessoas Aqui perguntando Se você já assistiu 13 Reasons Why E se você gosta Eu assisti na verdade Só a primeira temporada A segunda foi mais difícil De engolir assim Sabe? Mas eu amei demais A série Nossa, amei muito Eu fui exatamente igual Assistei a primeira Super de boa A segunda Eu nem lembro se eu assisti Eu acho que eu cheguei a assistir Mas Não lembro Não me marcou muito não É, nem eu Eu vou abrir agora O box de perguntas Vamos ver o que as pessoas Estão perguntando Vamos ver Vamos ver Você já fez algum vídeo Deixa eu ver quem perguntou Foi a Marília Foi a Marília, eu acho Você já fez algum vídeo E aí você se arrependeu dele E ou ficou muito bravo E nem postou Já, já Tiveram isso É porque Pelo fato de eu postar muito vídeo Tem dia que eu não tô afim de gravar E aí se eu gravo Depois eu vejo que o vídeo Ficou meio assim Eu falo Ah, acho que não vou postar não Sabe? Mas assim Tem muito vídeo no meu canal Que eu meio que tipo assim Não gosto, sabe? Mas Mas eu postei mais Pra ter uma frequência no canal Mas tem vídeos que eu sou apaixonada Que já vi 300 vezes Não me canso Mas Tem vídeo de todo tipo assim Você assiste seus próprios vídeos? Tipo Sei lá Você tá de boa À toa e assiste algum É Então Por exemplo O vídeo que vai sair amanhã No meu canal É um Quem é mais Tipo Sabe aquela tag Que tá viralizando aqui no Instagram Que tem que abaixar a cabeça na farinha? A gente gravou pro meu canal Com os meus pais Com o meu irmão E aí esse vídeo Eu tô muito ansiosa Pra ver como ficou, entendeu? Então tem vídeos específicos Que eu quero ver como ficou, sabe? Porque o vídeo eu enchi muito na gravação E você já se arrependeu De algum vídeo postado E aí você apagou? Antigamente só Hoje em dia não Antigamente eu grava muito vídeo Era muito engraçado Porque eu não tinha Eu não tinha noção Do que eu tava postando Então às vezes eu tava triste Eu postava um vídeo chorando Porque eu tava triste Eu queria expor pras pessoas O que eu tava sentindo Hoje em dia Eu me controlo um pouco mais, entendeu? Então não tinha um filtro na época Eu não tinha filtro nenhum Nenhum Deixa eu ver mais aqui O que estão perguntando Então já vi muita gente Perguntando isso aqui também Qual que é a inicial do seu crush Nossa O duro É que a inicial é tão óbvia Que se eu falar Todo mundo vai descobrir Ah, então deixa em off Deixa em off Deixa em off Então perguntando Nossa, aí tem pergunta Muito tipo Uns assuntos completamente diferentes do outro Quando que você vai lançar seu efeito? Aqui no Instagram Meu efeito vai ser lançado Hoje é dia 27? Hoje é 27 Amanhã Amanhã às 6 horas da tarde Vai ser um efeito Que eu vou lançar Eu decidi que eu vou lançar um efeito A cada música minha Tanto que o efeito Se chama Descomplica E aí vai lançar amanhã às 6 horas Porque a música na verdade De lançar amanhã à meia-noite Entendeu? Aham Mas aí O que é esse efeito? Ele tem alguma relação com a música? Como é que é? Não, não É só um efeito que deixa mais saturado E deixa mais bonito Assim, sabe? De cor mesmo É Mas eu pretendo lançar alguns efeitos Tipo, interativos e tudo mais É Um outro UFC perguntou Se você já assistiu O Menino do Pijama Listrado E o que você acha dele? Meu Eu sou apaixonada por esse filme Eu já li o livro E já assisti tipo o filme umas 3 vezes Eu nunca assisti o filme Eu só li o livro Nossa, como assim? Pelo amor de Deus Eu só acabo nessa rádio Você vai virar até assistir Tá bom Não, é perfeito esse filme Ele passa uma mensagem absurda E pra ele Ele é muito forte, assim Porque eu estudei O Colégio do Alemão a vida toda A vida toda Então é muito louco ver Como foi toda essa época do nazismo e tudo mais Porque no meu colégio É um assunto muito forte, assim, sabe? Então, nossa Foi muito bom assistir o filme Eu só li o livro Eu li o livro, acho que umas 3 vezes Mas o filme eu nunca assisti Muito louco Muito louco mesmo E eu Eu já viajei pra Alemanha Com a minha família E a gente visitou Um campo de concentração Então foi muito louco a experiência, assim Tipo Acrescentou muito a minha vida, sabe? É que é um momento muito marcante, né? Tipo Não tem como não Estão perguntando aqui também Se você já assistiu Gossip Girl Nunca assisti Eu também não Nem Gossip Girl Nem aquele Vampire Diaries Nem aquela outra lá que Como é? Pretty Little Liars Pretty Little... Nunca Dei Vampire Diaries eu assisti Só que aí Eu parei no meio Porque me cansou Pelle e Ale Eu assisti até o final E Gossip Girl Eu nunca assisti Nunca assistiu também? Nunca E não tenho vontade Sinceramente Deixa eu ver Então vamos voltar pras perguntas Vambora Acabei de ver aqui Sobre Descomplica Que é Se você compôs Essa música pra alguém Todas as músicas que eu faço E pensando em alguém Alguma situação que aconteceu comigo Eu compus essa música Acho que foi em janeiro Foi em janeiro? Foi em janeiro Essa música conta a história De um relacionamento Que eu tinha ano passado Que nem chegou a virar um amor Só foi eu rolo Tudo que era doceiro na minha vida Foi o rolo Porque eu nunca namorei nada Mas Aí acabou Bem no final do ano passado Tipo na virada do ano novo acabou E aí Eu escrevi essa música Vamos ver aqui Mais perguntas Estou perguntando Se o nome do seu arroba Tem a letra A Não posso dar essa informação Ai Deus Eu fiquei mais pensando ainda Ai Deus Estou perguntando qual aplicativo você usa pra editar suas fotos Eu uso três Eu uso o Lightroom O Facetune E o Visco São esses três São os melhores na verdade Aham Sim Gosto paciente Deixa eu ver Estão pedindo pra você tomar uma palinha de descomplica Você pode? Vambora Não tava preparada Mas vamos aí É Foi aqui ó Improviso Deixa eu ver se eu toco no culo ali Olha que bonitinho O pai e o filho Ai que fofo Eles são parecidinhos ainda né São Tá melhor tocar no violão mesmo Tá achando que eu tô moscando é Eu já tô no esquema pra meter o pé Eu tô indo Se for pra te encontrar Sabe que eu vou sorrindo Só não vacila que a dois pé pra eu vazar Você sabe que é fácil meter alguém no teu carro Não para de ligar pra mim Sabe que eu tô afim Mas o coração voltou na hora De saber te ver Ah, ah, ah Ah, ah, ah Então não vacila Descomplica Depois na madruga eu vim daquela da Marília Vai querer me ligar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Então não vacila Descomplica Depois na madruga eu vim daquela da Marília Vai querer me ligar Aí Arrasou Valeu Vamos ver mais perguntinhas Vamos lá Você já foi talarica? Já E é tudo Seus FCs que estão mandando essas perguntas Meus FCs Não são Eles não me amam Tá Pode ser Mas já Já fui Ah, eu acho que É normal ser Tipo Não é nem proposital É só algo que É É porque Tipo assim, mano Eu Eu sou muito de boa com isso Tipo assim Se alguém quiser ficar com alguém que eu já fiquei Eu nem ligo Então tipo assim Eu meio que ao invés de me colocar no lugar da pessoa Eu me vejo na pessoa Entendeu? Esse é o problema Então tipo Eu sou igualzinho Eu sou muito de boa com isso Aham E aí eu acho que todo mundo é de boa também Às vezes Não, nem todo mundo é da Olha Tem um monte de gente aqui perguntando Seu arroba tem tal letra Daqui a pouco eles vão começar a descrever Letra por letra Eles estão achando Vocês estão tentando tirar Né? Uma fasquinha Como fala? Uma É Estava tentando em algum Tipo Tinha que tirar uma informação minha Tá quieta É Você tem alguma inspiração na hora de gravar os vídeos? Tipo Algum youtuber que você se inspira bastante? Eu tenho três pessoas assim Que eu me inspiro bastante pra gravar Uma delas é a Malena Porque eu acho muito massa o fato dela ser mulher e gamer e tudo mais E eu comecei bem na época assim junto com ela E os outros dois é o Resende e o Felipe Neto Eu admiro muito eles como pessoa, como empresários, como tudo Então me inspira muito Felipe Neto eu acho que hoje em dia é a inspiração pra quase todo mundo no YouTube, né? É Todo mundo, todo mundo Eu acho ele um cara incrível, assim Genial Tem muita gente perguntando se você namora Mas aí você já falou que não Então pergunta se você tem irmão também E a gente sabe que sim Tenho Tenho irmão, tenho irmão Ele se chama Gabriel E ele é cantor também, inclusive Ele vai lançar uma música dele agora em maio E eu sou apaixonada pelo meu irmão Tipo assim Eu sou a maior fã dele, juro Você é mais velha, né? Eu acho que as músicas são incríveis Sou um ano mais velho Nem um ano Tipo, um ano menos dois dias Ele faz dia 22 de maio Eu faço dia 24 de maio Nossa Quase Dois gemelianos Você liga muito pra Cigna? Ou? Gosto muito, gosto muito Tipo assim Eu nunca cheguei a um ponto de não me relacionar com alguém Eu não tenho amizade com alguém Cogicinho Mas eu gosto de conversar sobre, sabe? Porque eu acho que diz muito sobre a personalidade da pessoa Você é mãe inferno astral, sabia? Sério? Eu sou leonino É porque todo mundo odeia gêmeos Não, esquece Esquece Falei besteira Porque mãe inferno astral é virgem, né? Gêmeos Virgem, é menos mal mesmo É porque toda vez que eu falo que eu sou gemeliana As pessoas me olham com Com assim, entendeu? Com certo preconceito, sim Nossa, pior que eu gosto de gêmeos Eu acho que os signos que eu menos gosto Putz, não sei Eu não gosto mesmo de touro Eu tenho um probleminha com touro Nossa, eu nem me falo Meu pai é touro Você tem noção? Eu não gosto E eu sou leonino E eu não gosto de leonino, sabia? Eu gosto de leoninos Gosto Mas tem alguns leoninos que realmente são insuportáveis O problema é que meu pai, meu avô, eu, meus primos Quase minha família inteira é leonino Nossa senhora Então acaba dando uma intriguinha ali Um monte de leonino junto A família do Rei Leão tá diferente Tá diferente Quantos instrumentos você toca? Cara, tocar mesmo é só violão Mas eu desenrolo no culelê, no teclado, bateria Eu gosto muito, assim, sabe? Eu saio querendo aprender E quem são suas maiores referências na música? Luan Santana Gosto muito E eu gosto muito do Vitão também Muito, muito mesmo São, tipo, os dois Que eu tenho muita referência Vitão eu acho muito da hora E o Luan também, óbvio Não tem como não gostar do Luan Santana, né? O Luan é tudo, né? Foi muito engraçado a história com o Luan Porque, tipo assim, eu comecei a acompanhar ele desde o Meteor da Paixão Mas eu não, tipo assim, eu não acompanhava real Eu fui começar a acompanhar o Luan um dia que eu sonhei com ele E aí, tipo, eu comecei a ouvir muitas músicas dele Inclusive eu conheci ele há menos de um ano atrás E aí eu contei a história pra ele Ele achou muito engraçado Você já conheceu o Vitão também? Já Mano, o Vitão O Vitão é muito engraçado Porque, tipo assim Eu conheci ele antes dele estourar, sabe? A gente trocava direct e tal A gente marcava de gravar e tal Só que foi bem na época que ele tava começando a estourar Então, tipo assim Quando a gente foi gravar Ele começou a fazer muito show E aí ele não conseguia mais E aí, tipo Eu tenho umas histórias engraçadas com o Vitão Teve uma vez que a gente foi numa premiação Aí depois a gente foi todo mundo no McDonald's Entendeu? Foi muito massa Enfim, já tô dando quase uma hora de live Ô louco E vamos encerrar já Foi muito bom conversar com você Prazer te conhecer Eu gostei demais Muito obrigada pelo convite Eu que agradeço Beijos Um beijo, gente E ouço onde se complica E ouço onde se complica Vai usar que a gente não é agora É isso A gente marca outra conversa Com certeza Beijos Tchau, tchau Beijão Beijão Beijão